Até amanhã, a limpeza vai ser feita em toda a extensão do córrego Cascavel, que passa pelos setores Campinas, Vila Aurora e Norte Ferroviário. No período sem chuvas, a limpeza libera o fluxo da água. O trabalho feito agora é tão essencial quanto o que é feito no período chuvoso. Nós estamos fazendo em toda a Goiânia um serviço de manutenção das margens, dos leitos dos córregos. Daqui a pouco chega o período chuvoso e para evitar o acúmulo de resíduos e de material nos córregos, nós estamos fazendo, além da roçagem, também a retirada desse resíduo. Essa limpeza ajuda a eliminar os focos do mosquito que causa dengue, febre amarela, zika e chikungunya. Nos próximos dias, os funcionários da Comurg também vão passar pelos córregos Botafogo e Capim Puba. Todos os dias, cerca de meia tonelada de resíduos é retirada desses locais. Nós encontramos animais mortos de grande porte, cavalos, nós retiramos já geladeiras, vasos sanitários. As pessoas às vezes fazem pequenas reformas em casa e descartam de maneira errada as margens dos córregos. E aí a gente aproveita e pede para que as pessoas se conscientizem de que para nós termos uma cidade limpa, para a gente evitar na época do período chuvoso que ocorra inundações, para a gente fazer a destinação correta desses resíduos. A população que precisa fazer o descarte de entulho, material reciclável, óleo de cozinha e pneus, pode procurar um ecoponto da Prefeitura. Hoje, existem quatro. Um no setor Guanabara, outro no Faisalville, tem no Jardim São José e no residencial Campos Dourados. Além disso, a Prefeitura também disponibiliza o catatreco gratuitamente. Existem três formas de solicitar que a Prefeitura de Goiânia faça a limpeza no seu bairro. Pode ser no telefone geral 3524-8555 ou pelo WhatsApp 98596-8555 e ainda pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas.